Bom dia, boa tarde, boa noite! Qualquer que seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser um vídeo maravilhoso. Vocês têm pedido muito essa cantora, eu tenho observado e hoje vou fazer o meu primeiro vídeo de reação dela. Se eu não estiver errado, a pronúncia correta é Annie Lorach. Ela é da Rússia, eu vou fazer esse vídeo em português. Eu não sei como que serão as legendas, se a tradução ficará legal para vocês me entenderem. E também não vou pausar o vídeo, não vou pausar porque se eu pausar e falar alguma coisa, acho que ninguém vai me entender. E ela vai cantar a Always Love You, eu quero assistir sem pausar dessa vez. Eu vou tomar Direito Autoral, eu não sei se vai ser da Whitney Houston, aliás, dos detentores de Direito Autorais da Whitney Houston. Ou se será da... de quem fez o vídeo. De qualquer jeito eu sei que eu vou tomar Direito Autoral. Agora no YouTube tudo é Direito Autoral, tudo. Até se cantar parabéns para você Direito Autoral, Direito Autoral. Tá complicado, mas nós gostamos de fazer isso aqui, né? Então vamos continuar. Sem mais delongas, deixa eu colocar... Tá do jeito certo? Não, acho que é pra cá. É, assim fica melhor. Deixa eu colocar meus fundos de ouvido. E vamos conhecer essa nova cantora. Annie Lorach. Me corri se eu estiver errado em baixo. Vamos lá. Uau. Wow. So I'll go on But I know I think of you Every step of The way And I And I Will always Love you Will always Love you 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 Now, darling, you Now, darling, you Now, darling, you That are sweet Marys Very sure I'm taking With me Amém 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 I will hope life treats you kind And I hope you have a good dream time And I wish you joy and happiness But I want all this, I wish you love And I will always love you 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 I will be all操 Mas o que que é isso? Que mulher linda, que mulher bonita, mas que voz maravilhosa, meu Deus do céu. Ela é russa, não é? Eu acredito que seja russa. São vocês russos que estão me pedindo para fazer vídeo dela, então eu acredito que ela seja russa. Nossa, mas que perfeição, que qualidade vocal, que precisão, que timbre. Não perdeu uma nota, uma coisa impressionante, uma coisa... Olha, 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 olha. Não tem como bater Whitney Houston nesse som aí, nessa música, não tem como. Mas que ela chega perto, ela chega, bem perto. Nossa, sem perder nenhuma nota. Meu Deus, e como é bonita. Gente, eu não consigo fazer um vídeo olhando para uma mulher tão bonita dessa e não mencionar que ela é bonita. Vocês me desculpem. Não é machismo nem nada. Por favor, porque hoje tudo é machismo. Não é machismo, apenas estou constatando a realidade. Ela é muito linda e canta demais. Que voz. Meu Deus, como que eu não sabia dessa cantora antes? Como, como, como? E vocês têm me pedido há tanto tempo, eu não... Só agora que eu acordei. Só agora. Mais uma linda cantora com a voz maravilhosa para eu fazer vídeos. Muito obrigado a todos vocês que pediram. Eu agradeço. Eu espero que as legendas que estão passando aí embaixo estejam sendo traduzidas da forma correta. E que vocês possam entender o que eu estou falando. Se não, me desculpem. Me desculpem. Se tem algum brasileiro assistindo e caso queira se inscrever no canal, fique à vontade. Eu só não posso garantir que eu vou continuar fazendo vídeo em português. Talvez eu volte a fazer com o meu inglês horrível que eu tenho. Eu não sei ainda. Mas, é, fique à vontade. Eu não peço para ninguém se inscrever. Eu acho que tem que ser uma coisa de livre espontânea vontade. Dar like ou dislike também é um jeito meu. Se alguém faz de outra forma, eu não estou dizendo que essa pessoa está errada. Apenas estou dizendo que é o meu jeito. Meu Deus. Anne Lorac. E que nome bonito. Nome bonito. Mulher bonita. Voz maravilhosa. Tudo perfeito. Vocês da Rússia. Meu Deus do céu. Que povo mais bonito. Que povo talentoso. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês muito em breve. E aí E aí E aí E aí E aí